Por que que eu me matriculei em duas academias ao mesmo tempo? Eu treino sério na academia desde 2014, mais ou menos. Antes, quando eu era acima do peso, antes de mudar minha alimentação, eu até tinha me matricular na academia, mas fazia aqueles treinos horríveis, com um monte de exercícios, quatro séries de oito pra crescer, três séries de quinze pra definir, e todas essas coisas que a gente sabe que não tem embasamento científico, geram treinos de uma hora e meia, duas horas, e não funcionam, mas eu comecei a treinar da maneira que a gente ensina nos nossos programas e tudo mais, em 2014, e desde então, eu fiquei algumas vezes sem poder treinar, seja por motivos bons, como, ah, viajei por cinco semanas seguidas e tudo mais, que é um motivo bem gostoso, seja por motivos ruins, como a pandemia, que fechou as academias, ou mesmo quando eu operei o meu ombro direito e fiquei aí cerca de seis meses no pós-operatório impedido de treinar. Só na fisioterapia, na recuperação e tudo mais. Então, pra mim, hoje, é uma prioridade muito grande poder treinar, fazer isso que me faz bem pro corpo, pra mente e tudo mais. Porém, recentemente, eu tô com uma vida um pouco mais caótica. Eu tenho me dividido bastante entre Florianópolis, onde eu moro hoje em dia, e São Paulo, seja a capital, seja o interior do estado. E aqui em Florianópolis, eu treino numa academia de bairro, que eu gosto bastante, gosto bastante de treinar lá, só que quando eu tava viajando, tava viajando bastante, acabava ficando sem treino, e isso tava me fazendo mal. Então, acabei optando por me matricular numa segunda academia, uma dessas academias de rede, que tem várias unidades ao redor do Brasil. Uma academia aí com o logo amarelo e preto, talvez você saiba qual que eu tô falando. Só que eu já tenho a academia do bairro aqui, paga até dezembro. Fiz um plano anual pra pegar um desconto, e como eu sabia que não ia parar de treinar, aproveitei essa oportunidade. Então, acabou que eu tô matriculado em duas academias ao mesmo tempo. Pra muita gente, isso é esquisito, né? É difícil pra várias pessoas escolherem e se matricularem em uma só, que dirá em duas ao mesmo tempo. Mas pra mim, a decisão foi quase que óbvia. Afinal de contas, é muito mais caro, em termos de qualidade de vida, saúde, e do que eu quero fazer dos meus propósitos, as minhas buscas, os meus valores, ficar sem essa coisa importante, que é investir na saúde, do que pagar algumas centenas de reais a mais por mês. Não tô dizendo que isso é o certo, que isso é o errado, mas é um valor que eu exerço na minha vida. Esse daí de buscar a saúde, buscar melhorar a minha condição de existência no planeta Terra, e treinar, alimentar bem, dormir bem, faz parte disso. Vale mais do que economizar alguns trocados aqui e ali, e talvez esse exemplo seja alguma coisa interessante pra você pensar. Talvez te motive a entrar em uma academia que seja, ou em ir na academia, se você já tá pagando e não tá indo, ou então, te lembre que nem sempre a gente precisa matricular em duas academias pra fazer algo pela nossa saúde hoje. O que também ajuda a gente não é só matricular na academia, ou ir lá e fazer um treino que deixa você suado ou cansado, mas também investir em conhecimento. E nem sempre investir em conhecimento envolve gastar dinheiro, tá? Então, hoje eu quero aproveitar essa historinha, esse contexto de lembrar que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, e que é importante priorizá-la em detrimento de outras coisas, porque a gente tem muitas demandas na vida, né? Sempre tem outras atividades que a gente pode estar fazendo, ou outras coisas que a gente pode estar gastando o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa atenção. E lembrar que na segunda-feira, dia 20 de maio, às 20 horas, vai ter uma aula ao vivo e gratuita pra você sobre como usar as receitas pra emagrecer. Note que ela é gratuita, não vai te custar nem uma mensalidade de academia, muito menos duas, mas vai custar sim um pouco do seu tempo e atenção. Então, se você tem interesse em saber como usar as receitas pra emagrecer, quais são as melhores pra usar, como classificar os três tipos de receita que você precisa conhecer, como comprar ingredientes confiáveis, como comer comidas gostosas, pra manter o seu estilo de vida e emagrecer com sabor pra sempre, então é muito importante que você esteja lá. As informações, a gente está divulgando num grupo de WhatsApp VIP exclusivo pra essa reunião. Não é um grupo com mensagenzinha de bom dia, não é um grupo com meme ou com fotinho, é um grupo pra essa reunião especificamente, pra pessoas que querem se dedicar e cuidar da sua saúde melhor. Convido você a participar, aproveite que está sendo oferecida gratuitamente. Tem um link na nossa bio pra você se inscrever, ou então comente aqui embaixo a palavra aula, que eu envio diretamente pra você. A gente tem poucos dias até essa aula, recomendo que você se inscreva o quanto antes e te espero lá. Vai ser muito bom. Nesse dia eu irei ter treinado mais cedo, na minha academia, uma delas, pra estar ali presente e focado com você às 20 horas. Te espero lá. Tchau.